Olá a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Sam B, caso você não me conheça, trabalho no mercado de saúde e beleza há mais de 10 anos e este canal eu reservo a gente conversa sobre saúde, beleza e bem-estar e consequentemente um estilo de vida mais saudável caso você goste de dicas de saúde, beleza e bem-estar, todos os dias eu posto nas minhas redes sociais dicas de saúde, beleza e bem-estar basta você me seguir, o link está aqui embaixo na descrição o tema do vídeo de hoje é tudo sobre ácido e alurônico, bora lá? pessoal, é uma febre o uso desse composto de ácido e alurônico na nossa pele, em xampus, eu já vi até em esmalte usar ácido e alurônico mas pessoal, será que realmente o ácido e alurônico é tudo isso que as pessoas falam, que o mercado fala? neste vídeo aqui eu vou explicar para você tudo sobre um pouquinho mais, explicar a questão técnica, o que é o ácido e alurônico como a gente consegue utilizar de forma eficiente na nossa pele e se realmente ele é tão eficiente na nossa pele, tudo bem? o que é o ácido e alurônico? é uma grande molécula de açúcar que é produzida naturalmente pelo nosso organismo todo mundo produz, ele é um grande umetante, o que significa que ele retém uma enorme quantidade de água até mil vezes o seu peso é possível encontrar também o ácido e alurônico nas articulações e no nosso globo ocular córnea, esclera e humor vítreo mas surge em maior quantidade na nossa pele, onde preenche o espaço entre as células mantendo a nossa querida cutis um sonho bem tratada e elástica porém pessoal, infelizmente após os 25 anos a gente começa a produzir muito menos desse ácido e alurônico tá pessoal? então a indústria sabendo disso aqui, ela começa a criar variáveis de ácido e alurônico nos seus hidratantes, xampus e produtos de beleza para tentar simular esse ácido e alurônico mas será que realmente ele é eficiente quando a gente aplica na nossa pele? ou tomando em forma de suplementos? lembrando que a gente vai ter mais perdendo principalmente gordura, colágeno na nossa pele e por sinal eu já fiz um vídeo completo explicando sobre os benefícios do colágeno e se realmente é possível suplementar o colágeno e se funciona de verdade, né? basta você clicar aqui em cima onde eu explico tudo sobre o colágeno um grande vídeo que as pessoas falam é assim, né? a gente perde musculatura, pessoal, a gente não perde musculatura a gente perde gordura, colágeno, o preenchimento que é o ácido e alurônico na sua pele com o passar do tempo, gente, a gente vai ficando mais velho por que as pessoas estão mais velhas? elas têm uma aparência mais velha? não é por causa que elas perderam musculatura elas perderam gordura, elas perdem colágeno, perdem a elastina na sua pele então é muito natural você perder isso e a gente realmente consegue simular com produtos bioidentes para preencher essa pele porém, mais uma vez não adianta você ter uma pele, um corpo todo caído e ter uma cara toda lisinha por causa que ela não equilibra com os roupos fica um falamento artificial, sabe? Sambi, eu já ouvi falar que também é possível usar o ácido alurônico para preenchimento de olheiras isso é possível? sim, pessoal, a gente usa o ácido alurônico para preenchimento estratégico em caso de olheiras fundas de genéticas eu já falei aqui no nosso canal Producional como tratar olheiras se é o seu caso aqui por exemplo, basta você clicar aqui em cima onde eu explico tudo sobre tratamento sobre olheiras tudo bem? uma coisa que também é difícil se atentar quando a gente vê o ácido alurônico na formulação é o seu peso molecular o peso molecular faz toda a diferença na hora de formulação e o preço, obviamente os ácidos que têm maior peso molecular acima de mil quilo d'áltons ficam na superfície da nossa pele absorvendo água do ambiente e retendo-a o que é excelente para hidratação enquanto isso os de baixo peso molecular até 50 quilo d'áltons são capazes de penetrar as camadas da pele e estimular a produção de ácido alurônico natural por isso, pessoal a gente sempre tem que se certificar qual é o peso molecular desse ácido alurônico muitas marcas, por exemplo usam o ácido alurônico porém a gente nunca vai saber o peso molecular dependendo do peso molecular quando o peso molecular mais baixo é é mais caro de produzir e mais caro de você comprar principalmente, tudo bem? antes de continuar este vídeo aqui eu te convido a curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos isso ajuda a baixar na dinâmica do youtube o que faz com que mostra para mais pessoas muito obrigado qual a principal diferença entre o reticulado e o não reticulado? o reticulado a gente é mais injetável ou seja, o preenchimento o famoso preenchimento para harmonizar a pele a gente usa o ácido alurônico reticulado aquele vai ser ácido alurônico na sua pele e com o passar do tempo ele vai desaparecer já o não reticulado é aquele que você passa em creme quando você vê em serums você vê creme até em shampoo até mesmo em esmalte com ácido alurônico geralmente o ácido alurônico de peso é uma molécula maior obviamente porque é mais acessível e vai ficar mais para a retenção da nossa pele tudo bem? doutor Sam eu consigo usar o ácido alurônico para qualquer condição e compostos químicos? sim o ácido alurônico não tem problema de usar metano com vitamina C ácido retinóico ácido glicólico e todos os outros tipos de ácidos porém atenção pessoal quando a gente usa o ácido alurônico a gente tem que se atentar principalmente para o clima onde o paciente mora se ele mora em um país ou uma cidade que é muito seco o ar a gente não indica que usa o ácido alurônico porque como ele vai reter água de algum lugar se o lugar é seco a nossa pele está mais hidratada o que vai acontecer? ele vai puxar a água e mandar para fora então não é tão interessante assim na minha percepção particularmente o ácido alurônico ele é muito mais ideal para peles por exemplo oleosas peles sensíveis peles secas em algumas situações peles secas tem que ser um ácido alurônico de peso molecular baixo de preferência na indústria da beleza a gente usa vários tipos de ácidos alurônicos e os outros mais comuns aqui eu vou citar para vocês por exemplo são os mais comuns usados em células e cremos quer dizer que é bom? dependendo do peso molecular sim e não então eu vou citar para vocês alguns dos ácidos alurônicos mais famosos usados na indústria da beleza nós temos outros tipos mais comuns usados na indústria da beleza o primeiro ingrediente por exemplo é o sódio hyaluronate cross polymer que tem um peso molecular maior e serve como um hidratante firmador para prender a água na nossa pele o segundo mais comum é o sódio hyaluronate que é o sal de sódio do ácido alurônico ele atrai a água do ambiente para a nossa pele o terceiro mais comum é o hidroxipropyl trimônio hyaluronate que é também uma molécula filmógena responsável por uma hidratação prolongada na nossa pele nós temos também o quarto aqui com o sódio acetylated hyaluronate também conhecido como super ácido hialurônico é um tipo de NMF natural moisturizing factor ou seja, ele naturalmente vai umidificar e hidratar a sua pele ele funciona principalmente com um agente de ligação com a nossa água na nossa pele nós também temos o potássio hyaluronate que é o sal potássico do ácido hialurônico para drenar a água do interior da nossa pele para a superfície nós também temos o hydrolyzed sodium hyaluronate assim como o potássio hyaluronate ele tem baixo peso molecular e consegue penetrar nas camadas da pele nós também temos o hydrolyzed hyaluronic acid também de peso molecular baixo ele é o famoso pulmão que está na nossa pele e de forma de ácido hialurônico hidrolisado a molécula dele é tão pequena que medita com facilidade no extrato córneo e por último nós temos o hyaluronic acid esse tem baixíssimo peso molecular menos de 10 quilo daltons o que dá hidratação fundamental e profunda facilmente absorver a nossa pele e promove a geração de aquaporina 3 pessoal, eu sei que são nomes muito complexos mas geralmente os que tem peso molecular mais baixo são os mais caros, mais elaborados e dificilmente você vai ver em farmácias por exemplo, você vai encontrar produtos manipulados ou até mesmo quando o médico pede para também adicionar isso ou em custos médicos extremamente bem elaborados tudo bem? agora o que é aquaporina 3 principalmente? as aquaporinas são canais formados por proteínas que atravessam a membrana celular e permitem a entrada e saída de água com o passar dos anos elas perdem seus efeitos fazendo com que as células fiquem menos irrigadas e menos hidratadas a pele comum, assim os rins, aparelhos respiratórios e digestórios é irrigada por ela a famosa aquaporina 3 promovendo a sua regeneração, geração e estimulação de irrigação das células mantendo ela hidratada e assim conseguimos combater o envelhecimento precoce então o que acontece, quando a gente usa esses ácidos hidrodônicos de peso molecular mais baixo ela vai promover naturalmente a aquaporina 3 porém mais uma vez pessoal, a gente precisa associar com uma boa alimentação baixo consumo de açúcar, sono regulado, vitamina D em dia para a gente poder estar com essa pele mais saudável então não adianta tomar esses suplementos em forma de ácido hidrodônico e não tomar nada de suplemento de vitamina D não se exercitar e não ter um estilo de vida mais saudável, tudo bem? caso você tenha gostado deste vídeo aqui, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar com seus amigos isso ajuda bastante a gente na dinâmica do YouTube muito obrigado e te vejo no próximo vídeo